Abertura Boa tarde, bem-vindos uma vez mais ao Check-in Tourism, um podcast da Escola do Autorismo e Turismo do Porto. Hoje estamos aqui a fazer a nossa gravação na sala de professores da nossa escola e tenho como convidado e co-apresentador o nosso estimado professor e coordenador da área de turismo, o professor Miguel Pizarro. Miguel, muito obrigado por conceder esta entrevista. Nada, nada. Estás aqui não só na categoria de professor, obviamente, e coordenador, mas também como antigo aluno da escola. Muito bem. E então, como é habitual nos nossos podcasts, eu gostava de perguntar então de algum momento assim mais caricato, mais curioso, que tenhas passado durante a tua passagem enquanto aluno da Escola do Autorismo do Porto. Olha, muito boa tarde em primeiro lugar e obrigado por estar aqui contigo. Olha, em três anos, o meu curso era três anos, mas no momento caricato não houve, porque foi um momento, enfim, complicado e difícil da vida, porque se até aí tinham sido, enfim, o sistema de ensino tradicional normal até desde um segundo ano, quando vim para a Escola do Autorismo do Porto em 1985, o regime era um bocadinho diferente, ou era muito diferente mesmo, e era um regime muito, eu diria, muito, não é difícil, mas era rigido e isso obrigou-me, obrigou-me a ficar adulto de uma forma muito mais urgente e muito mais rápida, a adquirir hábitos que não estava habituado, porque de facto aquilo que vim encontrar aqui na escola nos três anos, e recorda que eu tive dois estágios por meio, entre o primeiro e o segundo, e o segundo e o terceiro ano, um em Guimarães e outro em Porto, foi que foram anos difíceis, claro que houve alguns momentos caricatos ao longo desta coisa toda, mas olha, eu confesso que com este tempo todo eu já nem me recordo, porque já foi há muito tempo, mas com certeza que os houve. E nos estágios, recordas-te alguma coisa? Ah, nos estágios, nos estágios sim, não foi caricato, mas foi muito interessante e mudou um bocadinho a minha vida, foi o facto do segundo estágio na Meliá, de Porto, onde encontrei pessoas fantásticas, a Margarida, o António Sousa, o Ricardo Calera, uma das coisas que de facto foi muito relevante, importante para mim até, muito importante, foi que o António Sousa, o diretor da agência, na altura, no final do estágio, ofereceu-me um inter-reio, o que me permitiu, o que me permitiu rapidamente, eu tinha um mês entre o final do estágio e o reinício das aulas, o terceiro ano, para fazer uma viagem extraordinária para a Europa, que recordo ainda hoje, recordo muito bem, e que me permitiu também, de alguma forma, crescer, porque fui encontrar coisas, eu de facto não estava habituado, tinha viajado pouco e portanto, quando me encontro, primeiro com o Rui, que era meu colega turma, que foi comigo no tal percurso e depois, pá, tive que enfrentar sozinho, eu diria 20 dias de viagem, estava na altura ainda de Vosládia, portanto, estás a ver que, foi interessante esse ponto de vista, não é muito caricato, mas foi interessante, portanto, numa entrevista de follow-up, e depois vou-te perguntar, então, o que é que se passou, durante o intervalo de 20 dias de aula? Ah, muita coisa, muita coisa, muito interessante, foi muito interessante. Mas muito bem, e olha, e então, e porquê que na altura, quando entraste para a escola, porquê que escolheste a Escola de Hotelaria e Turismo do Porto? Olha, escolhi a Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, por uma razão muito simples, eu de facto tinha a ideia, de cursar turismo, eu estava em Guimarães na altura, a fazer o décimo segundo ano, e o meu pai, que trabalhava aqui no Porto, um dia, apareceu-me com essa ideia, entretanto, estive a informar-me, não tinha, talvez fosse um bocado normal para um jovem décimo segundo ano, não tinha ideia nenhuma do que queria fazer, aliás, tinha, mas era uma coisa difícil, que era o jornalismo, na altura o jornalismo era algo que, de facto, que puxava, que era a única coisa que me ouvia, e para a qual eu tinha, de facto, uma particular paixão, e depois apareceu a Escola de Hotelaria e Turismo, que, repito, foi o meu pai que me deu essa nota, eu entretanto, e depois cheguei, matriculei-me, matriculei-me, e fiz os exames de admissão para turismo, e cá fiquei, e cá fiquei. Era um curso novo, a primeira versão tinha sido 82 por 3 anos, e eu entrei em 85, portanto, que era outra versão, por outros 3 anos, ainda bem que entrei, porque depois não houve, não houve tão cedo, não havia entradas, e eu fiquei, eu fiquei, e consegui entrar nessa altura, que também com elementos fantásticos, da turma, que ajudou, de facto, a que a coisa que tivesse corrido tão bom. Muito bem, e já agora, portanto, e a tua carreira, depois disparou desde aí, e eu gostava de perguntar, quais foram os momentos, que tu consideras mais marcantes, da tua carreira, e que te trouxeram até ao dia 2, como professor e coordenador, aqui na escola? Olha, muitíssimo, eu sou certeza, mas, olha, o ter, o ter, o ter, o ter terminado o curso, numa sexta-feira, e ter tido o privilégio de, numa segunda-feira, na segunda-feira seguinte, ter começado a trabalhar na agência, agora foi de facto, uma escola muito importante, era a escola, era também a escola, que foi a escola, onde encontrei profissionais extraordinários, qualquer, que o Álvaro de Lina, com quem ainda hoje profissionalmente, tenha alguma relação, foi, foi, foi muito importante, estive, estive na, na, na agência, abriu durante algum tempo, depois, transitaí para a Améliá, desculpa, para a Vagoni, Vagoni, onde fui encontrar, o Sr. Soares também, era um profissional extraordinário, fizemos uma equipa muito boa, e depois, em, nos anos seguintes, abrimos uma agência de viagens, que foi a Fisitura, e finalmente, agora, em 2013, salvo eu, abriu a minha agência, portanto, são marcos, que eu me contei. De ponto de vista, de ponto de vista académico, naturalmente, uma conversa, uma conversa com, o Sr. Renato Silva, estava eu na Abreu, portanto, tinha começado a trabalhar, há cerca de um ano, e encontro, encontro, na Baixo, o Sr. Renato Silva, na hora de almoço, que me faz a seguinte pergunta, totalmente inesperada, me imaginas, que é, olha, o que é que acha de vir a Abreu, a Abreu, a Abreu, a Ascóloga? E eu, que tinha saído há um ano atrás, e digo, ok, parece-me interessante, naturalmente, e podemos pensar nisso, e foi o que aconteceu, e foi o que aconteceu, e desde essa altura, estou aqui a dar a Abreu, portanto, já lá há muitos anos, e foi fantástico. Depois, do ponto de vista académico, o charlato, o licenciador, o mestrado, o professor especialista, foram todas coisas muito importantes, e das quais resolvam esta situação de hoje, que temos aqui, que eu estou aqui com vocês na escola. Muito bem, e qual é, como profissional, com uma vasta experiência profissional, qual é a tua visão do turismo no futuro? Ok, tu achas que daqui, por exemplo, a 10 anos, como é que estará o turismo, em termos de carreira, em termos de empreendedorismo também? Olha, um profissional do turismo, nomeadamente nesta área das agências, e dos operadores turísticos, mas eu diria que em toda a sua latitude, está em constante e permanente mutação. nós nunca podemos estar sossegados, percebendo, ou tendo a noção de que já sabemos tudo, e que, portanto, precisamos, continuamente, de forma sistemática, de formação, continuamos a precisar de informação, e ela agora chega-nos de uma forma diferente. Antes, para programar, ainda me lembro, o nosso Google eram os guias, os guias e os correstres, para quem me lembramos, perguntar as coisas necessárias para fazer os programas de viagem. Hoje, obviamente, temos outro tipo de informação, como sabemos, mas, estamos em constante desassossego, porque as coisas estão sempre a mudar. E assim é que tem que ser, porque nós tivemos esta situação, inesperada da Covid, não é? Que nos fez um bocadinho repensar esta questão, esta questão do número de turistas que viajam, aquilo que fazemos e como fazemos, nós, profissionais deste lado, temos que estar preparados para, efetivamente, arranjar as soluções. E hoje, cada vez mais, as soluções têm que estar, por um lado, servir o cliente, e por outro lado, ter cuidado, ter o máximo de atenção, com esta questão da sustentabilidade, de não estragarmos os recursos, que são fundamentais para a prática turística, porque são recursos, não há prática turística, sejam eles, nas áreas construídas, Portanto, eu diria que este é um desafio que vai continuar nos próximos anos. Tem de continuar, não podemos, temos de ter presente, temos de ter, de uma forma sistemática, presente esta ideia, que às vezes, eu acho que nos esquecemos, é que as pessoas viajam sempre por alguma razão, por algum motivo, se deixa de haver um motivo, deixa de haver razão, as pessoas não viajam. E às vezes esquecem, por um bocadinho disso. agora, de facto, vai ser claramente uma situação de desassossego, porque há muita concorrência nos diversos setores de atividade, tem, pode e deve haver mais articulação, mais articulação entre estes mesmos setores. temos a questão das plataformas, que está aí sempre, de uma forma sistemática, e nós temos que saber conviver nós, nós, nós oferta, temos que viver com as plataformas, temos que articular com elas, e portanto, eu diria que cada vez mais, vai ser uma área muito interessante, para quem gosta de estar desassossegado, para quem gosta de estar todos os dias em alerta permanente, no sentido de perceber o que é que muda, o que é que está a mudar, o que é que vai mudar, de alguma forma, permitindo alguma antecipação, e no fundo é isso, acho, acho, acho que realmente, e no caso da minha área, o que interessa fundamentalmente, é servir o cliente da melhor forma possível, em todas as áreas, sim, obviamente, não é? Mas diria, de uma forma regrada, de uma forma sustentável, e de uma forma respeituosa, porque obviamente, o cliente é alguém, que não pode ser tratado como um número, tem de ser tratado, de uma forma, muito mais personalizada e pessoal, e, e este é o desafio, é um dos desafios. Muito bem, eu já agora pegava em algumas das duas palavras, e perguntava, portanto, faça esse cenário, que razões é que tu apresentas, ou justificações, para os jovens de hoje em dia, optarem por uma carrega no setor de turismo? Eu diria que, eu diria que realmente, estas são as razões, que é que é notificada, eu acho, eu acho que os jovens hoje, particularmente aqueles que são desassossogados por natureza, precisam, precisam de estímulos para fazer as coisas, eu acho que não pode haver uma área, ou haverá outras também, mas será uma das áreas mais relevantes, para que esses estímulos possam acontecer, de uma forma permanente, eu diria, e depois a mar é muito interessante, porque permite várias valências, quer dizer, nós temos a questão digital, nós temos a questão de serviço ao produto, nós temos a criação de produto, nós temos a inovação, a inovação, desculpe, nestas diversas áreas de turismo, é importante estar permanentemente a inovar, vejas a questão do alusamento, que nós pensávamos que há 20 anos, ou há 15, que ia ser sempre a mesma coisa, e depois mudou drasticamente a restauração, a questão da operação turística, que passa por ter operadores turísticos, gerais, analisados, e mais segmentados, mais de lixo, etc, etc, e portanto, nesse contexto, nesse contexto, para um jovem que quer, e que precisa de, entre aspas, adrenalina para funcionar e trabalhar, esta é uma área que eu julgo, que é muito interessante, e é muito interessante também, por uma razão muito simples, é feita em função sempre de alguém que está do outro lado, que é o cliente, e portanto, isso acho que, essa responsabilidade, entre aspas, não deixa de ser uma responsabilidade, é que traz a mais-valia, para que de facto, as pessoas, os alunos, concretamente, os jovens que querem começar os cursos, estejam e fiquem connosco, porque, esse serviço ao cliente, tem que ser cada vez mais, mais, entre aspas, extraordinário, no sentido dele, lembrar desse serviço, desse produto, e esse formador, e essa pessoa. Muito bem, portanto, e se me permites resumir, Miguel, portanto, se realmente, vocês são irrequietos, gostam de cenários diferentes, e, acima de tudo, se são, acham que são, ou gostam de desafiar a vossa própria criatividade, um curso do Centro de Turismo e uma carreira, certamente será aquilo que vocês estão à procura. Miguel, muito obrigado por este tempo, e foi mais um episódio do Check-in Tourism, da Escola de Autoraria e Turismo do Porto, e vemos no próximo episódio. Muito obrigado. Muito obrigado.